Dois homens morreram durante uma troca de tiros com policiais militares agora há pouco na Vila Toninha em Rio Preto. Melissa Alcântara chegou no local, em cima do lance tem as informações. O que aconteceu Melissa? Bom dia! Olá Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, o que a gente tem até agora são informações bastante preliminares, nada confirmado pela polícia ainda. O clima no local é bastante tenso, afinal familiares, amigos estão aqui sem entender muito bem o que aconteceu e o que algumas pessoas que estão no local contaram para a gente é que dois suspeitos teriam tentado roubar um malote em um açougue aqui perto e teriam então fugido aqui para esse conjunto habitacional que fica, como você disse, na Vila Toninha. Os policiais vieram atrás desses dois suspeitos, houve troca de tiros e os dois criminosos foram atingidos e mortos. A movimentação, como a gente vê, é bastante intensa de policiais civis e militares. Eles estão todos ali realizando o trabalho, inclusive a perícia e qualquer nova informação a gente traz para vocês a qualquer momento. Combinado Melissa, fica apurando por aí, qualquer coisa você chama a gente ainda na edição de hoje ou então prepara uma reportagem para a nossa segunda edição. Informação em cima do lance, aqui no SBT interior é assim, viu? A notícia acontece e eu trago para você.